Segundo informações da Polícia Civil de Autônia, Renato Rodrigues Badziak, de 26 anos, que saiu da cadeia de Autônia na sexta-feira por força de um alvará de soltura, foi assassinado a tiros por volta das 11 horas da manhã do sábado, quando trafegava de bicicleta pela rodovia no sentido Autônia. Pelos indícios no local, Renato tentou correr de seu assassino e pular uma cerca, quando foi alvejado e morreu na hora. A bicicleta que a vítima usava ficou caída às margens da rodovia. A polícia encontrou quatro cápsulas de munição 380. A autoria do crime ainda é desconhecida. A Polícia Civil de Autônia é quem deve investigar o assassinato. A Polícia Civil de Autônia é quem deve investigar o assassinato.